Fala galera, Deja aí, Benjamin aqui, vocalista da Tchandala. Hoje iremos bater um papo com o Dian Lucas, vocalista da Red e de outros projetos aí. Vamos nessa! Dian Lucas! E aí, cara! Seja bem-vindo, meu brother! Valeu! Um Tchandala Talk meio no improviso. Aproveitei que ele estava aqui, oportunidade, e vamos fazer esse bate-papo. Conte um pouco da sua vida pra gente, né? Do início, da sua iniciação musical, de quando você despertou pra música. Como foi? Esse despertar pra música começou a partir dos meus pais em casa, né? Meu pai estudioso de instrumento, gostava de estudar violão, piano e tal. E aí, eu com 3, 4, 5 anos já começava a pegar violão pra estudar, tentar tocar alguma coisa, fazer barulho em casa. Até que com 6 anos, consegui aprender um pouquinho do violão, né? Tocando tudo errado, com a mão toda torta. Mas isso aí, depois a gente vai se arrumando com o tempo. E aí, comecei a partir daí, né? Estudando as músicas de legião urbana, né? Música autodidata, eu escutava e... E ia estudando tanto que eu não sabia o nome de nota, era só por letra C, D, E, depois é quando eu fui pro conservatório que eu estudei um pouquinho mais. Mas minha iniciação foi bem assim mesmo, já com o rock, né? Sim. Rock nacional, legião urbana, né? Pegava um pouquinho no capital inicial também. E também a parte erudita, né? Com o Bach, Beethoven, Mozart, que eu gostava muito de ouvir até hoje o escudo, principalmente o Mozart. O Mozart tem uma característica mais infantil, Então, para as crianças é mais fácil a percepção, a adaptação das coisas, né? Bem mais prática. Tranquilo. Quando a gente tem essa base familiar, se torna bem mais fácil a inserção musical, né? Com certeza. Quando você tem essa base. Coisa que não acontece muito, normalmente, porque os pais vão sempre contra, né? E aí, quando parte da parte do rock, é que é mais complicado ainda, assim. É porque é um estilo que tem uma carga muito pesada de preconceito, que foi diluído com o tempo. E hoje, e hoje, praticamente, está se retomando esse preconceito, né? Então, estão se valorizando esse preconceito. Mas, bacana quando a gente sabe de histórias, assim, que os pais apoiam a música, né? E quando foi que estartou a questão de querer montar banda, ou querer ser guitarrista, ou rockerista, vai escolher o instrumento, assim? Quando foi que... Então, foi engraçado até, porque, assim, eu vou gostar muito de rock, sempre o cara já pensa em tocar guitarra, mas nunca comecei em cantar, né? Aí, comecei a tocar guitarra, fiz o primeiro coverama, em 2011, com o cover do Rameford. Aí, fui guitarrista, tal, comprei equipamento, não sei o quê, ganhei de presente do meu pai. Tinha acabado de passar no vestibular de música, também, da universidade. Aí, comecei a tocar, tal, em 2012, fiz o cover do Hangar, né? Foi bem legal, teve um reconhecimento bacana do pessoal do próprio Hangar mesmo, do Aquiles e tudo mais. E aí, nesse show do coverama em 2012, um amigo meu, Abel, ele chegou e disse assim, Cara, o show foi muito bom e seus backing vocals foram maravilhosos. Eu disse, a guitarra, não, seus backing vocals, cara, foram... Se destacou pelo backing vocals. Pela segunda opção. Aí, eu parei assim, eu disse, cara, eu sempre gostei de cantar, tudo, mas nunca cantei rock. Aí, eu chamei ele pra um lado, não sei, eu disse, Abel, vamos tocar alguma coisa. Ele, bora. Aí, montei uma banda com o Danilo primeiro, né? Antes de Abel entrar, quando Abel entrou, a gente formou a Redding, foi no início de 2013. Fizemos muitas coisas bacanas pra caramba. Teve um desafio muito grande, foi fazer aquele cover do Judas Priest, que foi... Ali foi o meu marco principal, né? Ali foi quando dei reconhecimento mesmo. E aí, você definiu, agora é isso que eu quero mesmo, né? Aí, topei pra frente, a gente fez vários shows com a Redding, nesse... 2003, 2014, a gente contabilizou mais de 80 shows, tocando interior, tocando motofestas. Foi muito, muito bom. Caramba, então foi bem... A agenda bem puxada, né? Sim, foi bem puxada. E graças a Abel, né? Se não fosse a Abel, eu tava ainda tentando tocar alguma coisa. Tentando tocar alguma coisa, cara. Bacana. Vocês gravaram algo, né? A Redding gravaram... Gravamos algumas demos. Demos, né? Não chegou a lançar disco ainda. Ainda não. Tá caminhando devagar, mas a coisa, acho que esse ano vai... E como é que tá o... Como é que é o processo de composição na Redding? Já existem as músicas, ou cada um contribui com... No começo, a gente fazia ensaios pra gente ter as ideias. Chegava Danilo Abel, o baixista Emanuel que voltou pra banda agora, com a ideia de um riff de guitarra, de um riff de baixo, que a gente poderia colocar numa música. E aí, a partir disso, ia criando as melodias e tudo mais, e as letras em inglês mesmo. Então, sempre foi um processo muito conjunto. Não foi assim, ó, tô com a música pronta, a gente bota uma letra. Todo mundo sempre se doou, colocou um pouquinho da ideia na música. Engraçado também, que a primeira música que a gente fez, que é a Home Sweet Hell, quem fez a bateria, quem fez o arranjo de bateria foi pouco, e agora tá tocando pra gente. É, com Daniele. Ah, ele até cita isso na entrevista dele, né? Ele cita que fez os arranjos e tal. Foi bem inesperado. Foi antes que ele entrou, né? Foi antes dele entrar, e depois que ele entrou. A gente tava tomando uma cervejada lá com o Daniele, aí escutando as músicas, e aí tem que fazer alguma coisa pra essa bateria render. Nem eu, nem Daniele, nem Abel é baterista. O povo tava lá e disse, pô, veja o que você pode fazer, quando ele fez, ficou perfeito. Mas pronto, a gente vai levar essa guia pra poder gravar, pra cima dessa guia. Bom, bacana. Eu assisti um show de vocês, eu acho que foi o único show que eu assisti de vocês, foi um show que vocês tocaram com a Warlord, no Che. E foi um show fantástico, assim, a performance da banda surpreendente. Foi um show muito bacana. E ali foi a gente meio na ousadia, né? Porque era a primeira vez que a gente tá tocando as músicas autorais, né? A gente só ensaiava, não tinha gravado nada, e botou, e a galera recebeu, assim, de braços abertos. Todo mundo gostou demais, né? Grito de lá e tudo, mas é muito bom, muito bom. Teve um entrosamento muito forte, assim, em banda e público. Foi bem bacana. Eu tenho até umas fotos desse show que eu fiz uns registros lá. Sim, eu lembro das fotos. Encontrei você lá, conversou um pouquinho. Foi bem bacana. E hoje, você tem vários outros projetos também, né? Sim, sim, tem alguns projetos. O Renan Tic, que era o meu carro-chefe, né? Desde 2017. Infelizmente, esse ano a gente teve que parar, porque o diretor tá morando fora do país, aí a gente não tem como continuar sem ele, porque ele é o pesquisador e tudo. Temos também a Class Killers, né? É uma banda que toca clássicos do rock, mas não na pegada que eu sempre fiz, que é a do metal. Sim. Na coisa mais de rock, mais rock progressivo. Rock dos anos 70, 60, 80, até os anos 2000 também. Tem algumas coisinhas que a gente faz. E a Red, que continua, né? Não tá naquele processo que a gente tinha antigamente de tocar sempre e tal. Tá mais na coisa de gravar aos pouquinhos com mais paciência, pra deixar a coisa mais reta possível. Mais cautela, né? É, porque depois da morte do André Matos, a gente botou na cabeça isso, não. A pessoa sente que morre amanhã, não tem nada gravado, né? Vamos empurrar o negócio pra frente. O que fica... O legado da gente são as gravações, os shows, né? Sim. Então, a gente... Eu tenho essa preocupação em produzir muito. Muita coisa visual, muita coisa de áudio. Porque é o que deixa pra... É o que fica pra gerações. Pra gerações da geração, né? Então, é bacana essa preocupação. E além disso, ainda tem um cover, que faz o cover do Guns N' Roses daqui. Sim. Já faço... Aí faz mais shows, né? É, a banda mais famosa e tudo. Mais comercial, né? Tem um pelo mais comercial. Vocês tocaram no shopping, né? Eu vi alguns vídeos do pessoal do shopping. Sim, duas vezes esse ano. Shopping Rio Mar, aquela que é massa. Foi um... Um redevula, porra, galera. Vai ter Guns N' Roses, o que lá. Foi massa. E assim, eu me senti bastante feliz, porque você não só tinha o jovem, você tinha a galera das antigas, dos furos lá. Mistura, né? É um bom demais. Criança pequena. Importante de alimentar essa nova geração com música boa. Muito rock'n'roll, sim. E o rock, né? Como você disse, né? Do que ação do preconceito. A galera tem esse preconceito com o rock, mas o rock, eu considero a nossa nova música erudita, né? Nossa nova música clássica, música antiga. Tem um som muito parecido com Beethoven, etc. Com muita gente boa. Massa. E quais são os projetos que você tem? Uma outra coisa que eu queria perguntar antes disso. Paralela à música. O que é que você faz, paralela à música? Você tem alguma ocupação? Tenho. Eu sou professor. Também, professor de escola formado em música. Então, mesmo com a minha ocupação de lado, ainda é relacionada à música. Tudo está dentro da música. Assim, acho que o hobby maior que eu tenho é jogos eletrônicos e tudo. Eu gosto muito da parte de tecnologia, mesmo com o computador também. Mas, o meu carro de frente sempre vai ser música. Pô, que caro é isso, cara. Trabalhando, tocando. Quando não está fazendo música, está fazendo música. Está ensinando música, né? Está lecionando. E quais são os projetos pessoais? Tanto na parte de lecionar mesmo, ou na parte de bandas e outros projetos, que aqui você anda preparando para o futuro próximo. Então, eu, esse ano agora, foi o primeiro ano que eu me formei, né? E já, logo em seguida, consegui um emprego. Mas, o que eu pretendo para os próximos anos, o que eu sempre quis fazer, mostrar para a juventude que não existe só aquela música que é tocada na rádio. O universo musical é muito maior. Então, eu mostro, no decorrer das décadas, 30, 40, mostro o início do rock, que muita gente não sabe que o rock é de origem negra americana, né? Que o metal surgiu na Inglaterra. Muita gente acha que tudo é americano. É, que é uma deliguação. E o rock é só de branca, não sei o quê, não sei o quê, né? Enfim, tem uma série de coisas que eu mostro para ele, até para quebrar esse preconceito que eles têm com o rock, né? E, por relação à banda, essa banda que eu toco com a Class Killers, ela tem um tempo de vida, né? Porque o nosso baixista passou no mestrado na Universidade, da USP, né? E aí, a gente vai dar uma pausa até ele voltar. E aí, eu pretendo fazer um projeto mais de outra linha que eu gosto também do rock, que é o do rock misturado com algumas coisas eletrônicas. Um stoner rock misturado com algumas pegadas de teclado, sample, tipo Mills, e a pegada mais assim. A gente tem uma vontade de fazer também. Vai ser autoral, tá? Vai ser autoral. Vai ser autoral. Tá aí nos papéis, a gente tá conversando com os dois mil e vinte. Então... Vira no papel e bota aí, aproveitando a virada do ano e vai. Bota o músico para fazer, né? Pô, é... Estão conversando com o pessoal, para a gente ter uma galera bacana. Assim, eu acho que se tiver mais um pouco de paciência e fazer uma pesquisa de campo maior, talvez se encontre rapidinho. Eu tô nesse trabalho de separar quem vai, hein? Ah, massa. Pô, bacana. Meu velho, bate-papo rápido aqui. Foi massa demais. Bem dinâmico, mas... Obrigadão, cara. Obrigado pela... Pela presteza em nos conceder essa entrevista, né? Eu que agradeço. Super feliz. É uma figura importante também na cena, aqui, né? A Red é uma banda que eu admiro muito e tem uma importância gigantesca para manter a cena ativa. Sim, sim. Então, é isso. Valeuzão. Obrigadão. Obrigado, Lu. Valeu. Até a próxima. Galera, até a próxima aí. Compartilhem o vídeo. Curtam. Mostrem para a galera toda aí. Se inscrevam. Peço para os amigos se inscreverem também para que a gente fortaleça esse canal. Estamos com o projeto de chegarmos a mil inscritos ainda esse mês. Vamos tentar bater esse número aí. E espero que vocês deem essa força. Valeu. Valeu. Forte abraço. Se inscrevendo sempre aí. Bye, bye.